Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Faleceu o lutador de MMA, Kerry Boonhares, aos 30 anos, após cirurgia causada por uma luta. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Pois, gente, o lutador de MMA, Kerry Boonhares, morreu aos 30 anos, poucos dias após passar por uma cirurgia de reparação em uma lesão no bíceps e em uma mão quebrada. Conhecido pelo apelido de Boonhares, ele teve sua morte confirmada por uma varquinha virtual organizada pela família para arcar com o procedimento médico. Segundo a imprensa internacional, Weyers passou por um procedimento em seu braço no dia 20 de agosto e foi encontrado desacordado por familiares em Las Vegas no dia seguinte. A família também confirmou que os médicos constataram uma infecção no pulmão, sendo posteriormente confirmado como pneumonia que levou ao colapso. Com o passar dos dias, a infecção acabou tomando conta dos dois pulmões. O lutador teria tido uma breve recuperação, dia 27 de agosto, mas morreu essa semana, dia 30. A morte de Weyers foi lamentada por amigos e colegas do mundo do MMA, como vários lutadores brasileiros e famosos. É uma pena ver alguém partir tão jovem aos 30 anos. Aproveita, curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.